Música Estamos de volta no 6 horas notícias, 6 horas e 32 minutos ao vivo pra você. É isso mesmo Marina, agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto pra ir pras ocorrências policiais. Porque olha só, 3 pessoas foram executadas a tiros na noite desta sexta-feira. O motivo das mortes são acertos de contas devido ao tráfico de drogas. O primeiro assassinato foi de um mecânico na zona leste da capital. A execução foi no próprio ambiente de trabalho de Marcos Leite Xavier, de 23 anos. A borracharia fica na rua Bernardo Cabral, no Tancredo Neves, zona leste da capital. O jovem tinha acabado de atender o cliente quando o assassinato ocorreu. Os suspeitos do crime estavam em uma motocicleta preta. Antes do garupa invadir a borracharia, a dupla foi vista rondando as proximidades. Às 7h30 da noite, o assassino invadiu o estabelecimento e atirou várias vezes contra a vítima. A maioria dos tiros atingiu a cabeça e as costas de Marcos, que morreu no local. Familiares abalados não quiseram comentar o caso. Câmeras de segurança de comércio próximos devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos. Minutos depois, no Cidade de Deus, outro homem também foi executado com as mesmas características. A vítima andava com a companheira pela rua quando uma dupla e uma motocicleta se aproximou. Um dos bandidos sacou uma arma e atirou no rapaz, que morreu na hora. Foram pelo menos três disparos que acertaram a cabeça de Georgiano Teixeira Laranjeira, de 31 anos. Segundo familiares, o homem era usuário de drogas e já teria sido preso por roubo. Para a polícia, o assassinato pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Já na madrugada deste sábado, Chaynara Beatriz Magalhães Souza, de 18 anos, foi morta a tiros no bairro Aparecida, zona sul de Manaus. Moradores ouviram os disparos e, ao olharem para a rua, se depararam com o corpo da vítima. Ela seria envolvida com o tráfico na região, segundo a polícia. Obrigado, Valdir. A situação complicada que a gente vive hoje na cidade de Manaus são muitas execuções. E, olha, a gente vai ter mais informações daqui a pouco, durante a nossa programação, de outras situações que aconteceram durante a madrugada, né, Mariana? É isso mesmo, Juliano. Eu vou agora ao vivo com a repórter May Chapiama para saber as últimas ocorrências policiais. Olá, May. Pois é, Mariana, eu trago agora as ocorrências policiais porque um corpo de um homem foi encontrado morto dentro da própria casa, na rua Sucupira, no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Ele estava jogado no chão ao lado da cama e, pela quantidade de sangue que havia no local, a polícia acredita que ele estava dormindo quando foi atacado. Até agora, não se sabe a motivação e nem a autoria do crime, porque nem os vizinhos e nem os familiares quiseram comentar sobre o caso. Na madrugada de domingo, um homem de 24 anos foi assassinado a facadas, na rua Mussura, no bairro Monte das Oliveiras, também na zona norte de Manaus. Segundo informações de algumas testemunhas, o homem estava consumindo drogas quando começou a discutir com o traficante da área porque ele queria mais entorpecentes. Foi quando esse traficante desferiu uma facada no pescoço da vítima que morreu ali no local. Em seguida, esse homem fugiu sem ser identificado. A polícia agora já está investigando os dois casos, tanto do Colônia Terra Nova quanto do bairro Monte das Oliveiras. Mariana, essas foram as ocorrências policiais. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, meixa a piama ao vivo e não para por aí não, viu gente? Tem novas ocorrências, não é isso, Juliano? É verdade, Mariana. Um pastor evangélico, irmão de um sargento da Polícia Militar do Amazonas, foi assassinado a tiros na frente da casa onde ele morava com a família. Uma das causas apontadas pela polícia é de que ele fazia um trabalho de evangelização realizado ali pela vítima com usuários de drogas. E aí, de acordo com as informações da própria polícia, os suspeitos acabaram achando aí que ele teria denunciado uma facção criminosa ali na comunidade. O velório aconteceu nesta igreja evangélica, no bairro Nova Esperança, próximo ao local onde ocorreu o homicídio. Este homem relembra o quanto a vítima era querida por todos. Meu irmão é um cara sempre trabalhador, nunca se envolvendo em nada. Um pastor, onde eu ajudava a sociedade. O pastor João Rodrigo Alzir Neto, de 64 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira, na Rua da Paz. Era por volta de uma e meia da tarde. O pastor estava na frente de casa quando os três homens se aproximaram. Um deles sacou uma arma e atirou diversas vezes contra a vítima. O trio fugiu em um carro, que dava cobertura. João ainda chegou a ser socorrido e levado para essa unidade hospitalar do Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos. Familiares acreditam que a vítima foi morta por criminosos que atuam na região. O pastor, que é irmão de um sargento da polícia militar, realizava um trabalho de evangelização com usuários de drogas na comunidade. A ação pode ter sido mal interpretada pelos traficantes da área. Imagens da câmera de segurança de uma casa próxima flagraram o veículo usado pelos assassinos, passando pela rua. Elas devem ajudar os policiais na investigação do caso. E olha, um homem caiu de um barranco de 12 metros lá no São Raimundo, bairro da Zona Oeste da capital. A vítima, que segundo testemunhas estava embriagada, sofreu apenas uma torção no tornozelo. O acidente foi na tarde deste sábado, no Porto São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. Tivemos que improvisar. Nem toda ocorrência, os equipamentos que nós temos, vai dar para usar lá no local. Então a gente fez um improviso, né? O cidadão tinha condição de andar, então ele nos ajudou também. A vítima foi identificada como Fábio José Martins de Oliveira, de 35 anos. O homem pesava mais de 100 quilos e estava sob efeito de álcool, o que dificultou o resgate. Sim, estava embriagado. Muito embriagado. Estava na bicicleta, caiu. Aí nós acionamos o corpo de bombeiro. O homem pedalava em uma bicicleta por esta avenida. Quando chegou nesse trecho da pista, ele não percebeu que a calçada foi engolida pela cratera e caiu de uma altura de 12 metros. A operação de resgate durou mais de uma hora. A gente está num período de muita chuva, então o terreno está escorregadio, está um pouco encharcado, e tem vários buracos também no caminho. Então o medo que a gente estava era que ele caísse nos próximos buracos e aí dificultasse ainda mais o socorro. Na calçada onde o acidente aconteceu, há alguns tijolos para sinalizar os pedestres, mas os moradores acreditam que a vítima não tenha visto. Está com uns dois meses já que a gente chama a prefeitura e não resolve e está dando esse problema aí. Primeira vez que eu vi em cair assim? É, primeira vez. A vítima foi levada pelo SAMU ao hospital. A princípio, segundo os paramédicos, o homem teria sofrido apenas uma torção no tornozelo. A situação já está complicada. Aí o cidadão ainda vai ingerir bebida alcoólica e ficar ali perto do barranco é complicado, né? Acho que o bom é que ele foi salvo, pelo menos pela cachaça, né? Ou seja, nada aconteceu com ele. Foi só uma torçãozinha ali no tornozelo. Ou seja, ficou salvo por isso, né? Ficou salvo pela cachaça. Não, meu filho, ele caiu, foi por causa dessa cachaça aí. Vamos mudar de assunto para falar das nossas redes sociais, pessoal do Instagram, no Facebook. Vê quem está com a gente hoje, né? Aqui nessa manhã. Vamos colocar aqui no telão para a gente. Vamos mostrar aqui, ó. Olha, já tem a nossa foto de hoje, a sua estreia no 6 horas. Pô, a Chevena arrasa, né, menina? Já estava aqui desde cedo. Olha que legal aí, ó. A Mari no 6 horas a partir de hoje. Que legal. Que legal, né? Era Márcia e Juliano, era Maju, né? Agora continuou Maju. Continua Maju. Mariana e Juliano. Olha só, você pode entrar no nosso Instagram, curtir nossas fotos, nossos bastidores, inclusive participar das nossas promoções. Já tem aqui, inclusive, a novidade que a gente estava anunciando durante toda a semana com o Márcio Braga, né, Marina? Vai ser muito legal esse programa, menina. O Márcio veio aqui já fazer umas gravações aí, uns pilotos, e a gente riu bastante aqui com ele. Ele é muito divertido, uma figuraça, né, Ju? É verdade. Um talento chegando aqui na TV em Tempo. A gente vai ter essa novidade aí nos próximos dias para anunciar. Vamos botar o vídeo do Márcio para a gente ouvir. Vamos, vamos lá. Vamos ver? Ei, Manila TV! Tu tá me brechando, né? Tu quer saber? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Mas eu não vou te falar, não. Já, já, tu vai ver. Na TV em Tempo. Tá vendo que eu tô no meio de uma sessão, Aninho? Ele é uma figura, né? É uma figura. A gente, eu tava lá no camarim na sexta-feira, me arrumando ali pro jornal, ele vestindo lá a roupa de cachorro quente, de bebê. Ele é uma figuraça. O que será que vem por aí, hein, Juliano? Não, vem muita coisa boa. Você de casa se prepara, porque na nossa programação, Márcio Braga vai trazer muita novidade pra você. E é algo muito divertido, né? Muito divertido. Tudo vai estar sendo atualizado no nosso Instagram, arroba TV em Tempo online. Não só o programa do Márcio, mas os nossos bastidores aqui. O que o pessoal de casa não vê, a gente mostra no nosso Instagram, arroba TV em Tempo online, né, Juliana? É isso aí. Olha só, além da TV em Tempo no Instagram, a TV em Tempo também está no Facebook. Se puder colocar aqui pra gente o Facebook também. Tem o Facebook aí? A gente tem a programação ao vivo sendo mostrada lá no Facebook também. Sim, de todos os telejornais, né? Desde os 6 horas até o Jornal em Tempo. Vamos botar o Facebook aí? Vai dar pra colocar, produção? Dá. Pronto, tá aí, ó. Inclusive a gente tá ao vivo nesse exato momento, né? E aí, por exemplo, se você de repente perdeu alguma oportunidade de trabalho, de emprego, que a gente sempre tá dando aqui nos 6 horas, você pode aproveitar pra depois ir lá no Facebook e acompanhar. Não é isso? Vamos ver se tem alguém com a gente aqui ao vivo pelo Facebook? Ah, tem pessoal online aí, ó, já assistindo a gente. Não dá pra assistir na TV, em casa? Assiste pelo celular, né, Juliano? Pelo celular, pelo tablet. Dá pra assistir na rua, pelo tablet, em todos os lugares. Não dá pra assistir no trabalho, né? Não dá, não pode. E olha só, Mariana, eu queria trazer atenção pra você aí de casa, porque toda semana o 6 Horas Notícias tem promoção. Essa semana também é surpresa, mas só participa das promoções quem manda a foto pra gente com 6 horas de fundo. Então, tira a sua foto, manda pra cá, pro Jacordei, que você vai ter aí uma excelente promoção que a gente já vai ter o sorteio essa semana. A gente sabe que a gente tá no mês aí dos namorados, né, Mariana? É, mês dos namorados. A Manu disse que tem gente comentando. Vamos agradecer aí o pessoal? Vamos lá, cadê? O André Araújo dando bom dia, muito bom dia pra você, André. Tem mais gente aí, Julio. Cândida Nascimento. Cândida, bom dia pra você, Cândida. Também a mãe da Bárbara. É, a mãe da Bárbara, nossa repórter, a Cândida. A mãe da Bárbara, todo dia de manhã... Beijo, Cândida. Tá batendo ponto aqui no 6 Horas. Que bacana, né? Andresa Silva, muito bom dia pra você. O André tá em massa aqui, né? Tá em peso aqui. O André tá sempre aqui. Vindo aqui a gente. Que bacana, né, gente? Muito legal. A gente vai pra um rápido intervalo comercial. Juliano, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais notícias pra você. Sai daí. Música... Música... Legenda Adriana Zanotto